A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amsham Angola Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda Antena Comercial A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. A Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A Amsham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta, essencialmente, em quatro pilares. As relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola vêm a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola. Mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares. E, neste momento, resume-se em 4 bilhões. No ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e, quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. No ponto de vista académico, a Amsham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem, pelo menos, as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da Amsham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Bom dia, ouvintes da LAC, bom dia aos subscritores do canal YouTube da Amsham Angola. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora da Amsham Angola, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. A Câmara de Comércio Americana em Angola é uma filial da U.S. Chamber of Commerce, com sede em Washington, D.C. e presente em mais de 150 países pelo mundo. Estamos a acompanhar a Hora da Amsham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. A Hora da Amsham Angola. Em 30 minutos, acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente, na última semana de cada mês, uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui, na Hora da Amsham Angola. Como é habitual, na última quarta-feira de cada mês, trazemos a rubrica A Embaixada dos Estados Unidos da América. E para isso, vou desejar bom dia aos ouvintes do programa Hora da Amsham, em especial os da rubrica da Embaixada dos Estados Unidos. O seu espaço radiofónico, que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Hoje, temos o prazer de receber pela primeira vez no programa os senhores Adrian Lu e Nelson Tameo, ambos vice-cónsulos dos Estados Unidos da América em Angola. A pandemia da Covid-19 obriga-nos, uma vez mais, a conduzir esta entrevista por via das novas tecnologias de informação. é a observância ao distanciamento social. Senhores Adrian e Nelson, bom dia e sejam bem-vindos à rubrica Embaixada dos Estados Unidos na Hora da Amsham. E desejo aos dois feliz 2002. Bom dia, Joel Costa. Bom dia aos ouvintes do programa. Obrigado pelo convite e desejo-vos um ano de 2022 próspero. É um prazer juntar-me a vocês neste espaço. Olá, Joel Costa. É um enorme prazer estar convosco e fazer parte deste programa. Boa ano para si e para os ouvintes da Amsham. Muito bem. Muito obrigado, senhoras Adrian e Nelson. Lá para o fim desta rubrica vamos conhecer melhor os nossos convidados de hoje. Por hora, vamos falar de questões de interesse público ligadas à área consular. Vamos à conversa. Muitos angolanos, incluindo os nossos ouvintes, têm interesse em saber o processo de obtenção de visto junto do Consulado dos Estados Unidos da América em Angola. Poderiam, por favor, discorrer em explicações sobre o processo para alguém que pretende obter um visto para os Estados Unidos da América? Claro. O melhor é, primeiro, as pessoas visitarem o sítio da nossa Embaixada, que é ao.usmbc.gov. A partir daí, você pode aceder à plataforma para preencher o formulário de solicitação de visto, obter instruções sobre como fazer o pagamento e para agendar a sua entrevista. Também há informações sobre os diferentes tipos de visto e quaisquer requisitos adicionais. Quero chamar a atenção sobre as limitações devido à pandemia da Covid. Não é assim, Nelson? Boa nota, Edwin. Gostaria de acrescentar que agradecemos a todos os nossos solicitantes pela paciência que têm tido. No último mês, tivemos de limitar as nossas operações devido à crescente onda da variante da Covid-Omicron. Então, a nossa principal prioridade é manter a saúde e a segurança dos funcionários e visitantes da Embaixada. No momento, estamos a processar apenas pedidos de vistos FHL e C1D. Estes são vistos para estudantes, trabalhadores, transferências entre empresas e tripulantes de companhias aéreas ou de navios. Se mais alguém tiver uma urgente necessidade de viajar, poderá fazer um pedido de agendamento urgente que consideraremos caso a caso. Esperamos que essa onda passe rapidamente para que possamos retomar as nossas operações por completo. Este é um bom ponto, Nelson, e gostaria de acrescentar que para quem teve a entrevista de visto cancelada nas últimas semanas, verifique o seu e-mail porque o reagendamento foi feito automaticamente e todos os solicitantes receberam um e-mail com essa informação. Muito bem, muito obrigado por esses esclarecimentos iniciais. Vocês trouxeram à tona o assunto da Covid neste âmbito e como os regulamentos estão sempre a mudar. Vocês podem informar os nossos ouvintes sobre os requisitos atuais para entrar nos Estados Unidos da América? É verdade. As regras podem mudar com alguma frequência e com muito pouco tempo de aviso. Por isso, a primeira coisa a fazer é verificar o site de CDC, CDC.gov, para obter as informações mais atualizadas. Atualmente, para entrar nos Estados Unidos, todos os viajantes devem apresentar resultado negativo do teste da Covid-19 realizado até um dia antes da viagem. E, claro, o certificado de vacinação. Muito bem, em termos burocráticos ou documental, o que mais pode se compartilhar com os nossos ouvintes? Acho que o mais importante para quem está a solicitar o visto de não-imigrante é lembrar que o processo não é baseado em documentos. É verdade que existem certos tipos de visto como o F para estudantes ou H para trabalhadores que exigem documentação obrigatória. Mas para a maioria das pessoas que viajam em turismo ou negócios, que são os vistos B1 e B2, a emissão é determinada principalmente com base na entrevista e no formulário que o solicitante apresenta. Isso mesmo. Uma coisa que eu ouço dizer muito é que se o pedido de um solicitante é aprovado ou negado depende da totalidade das suas circunstâncias de vida. O que significa isso exatamente? Bem, isso significa que o requerente tem de demonstrar ligações ou laços suficientes com Angola. Estes podem ser sociais, econômicos, familiares, profissionais, mas de qualquer forma devemos acreditar que o requerente é quem diz ser, está a viajar pelo motivo pelo qual diz estar a viajar e pretende cumprir todas as regras associadas ao seu visto, incluindo sair dos Estados Unidos quando necessário. Muito bem, Sr. Nelson, este conselho aplica-se a todos os solicitantes? Sim, eu acho que sim. Se estivermos a falar de vistos de não-imigrante, algumas outras coisas a lembrar são de que todos os que solicitam um visto para os Estados Unidos, independentemente da idade, devem comparecer pessoalmente perante um cônsul. Portanto, se os pais quiserem levar as suas crianças ou bebês para os Estados Unidos, por exemplo, eles também devem planear trazer as crianças para a entrevista. Outras coisas que valem a pena mencionar são que alguns tipos de visto como F, H, L e C1D exigem uma taxa adicional que é paga no dia da entrevista antes de nós podermos aprovar oficialmente o visto. Infelizmente, não aceitamos pagamento via multicaixa no nosso escritório, mas aceitamos quantas dólares ou cartão de crédito internacional, tipo Visa ou MasterCard. Edwin, mais alguma coisa que estejas a pensar? Sim. Acho que outra coisa que eu acrescentaria é que a fotografia é parte essencial da solicitação, e as pessoas não devem esquecer de sometê-la quando preencheram o formulário DS-160 ou de trazê-la para a entrevista. Deve ser colorida com fundo branco lixo tirada nos últimos seis meses com expressão neutra e olhos abertos. Então, está a dizer que as pessoas não podem sorrir? Podem sim, mas devem ser sorrisos normais. Não podem ser gargalhadas, exageradas. E também não são permitidas fotografias de pessoas com óculos. Ok. Deixa-me também dizer que todos esses requisitos estão publicados online em travel.state.gov. É também aqui que as pessoas podem encontrar praticamente qualquer informação sobre a viagem para os Estados Unidos ou solicitar qualquer tipo de visto. Muito bem. Sr. Nelson, também aqui falar do visto F, não é? Existe algo específico que os nossos jovens que desejam estudar nos Estados Unidos devem saber sobre o visto F? Pois, falando do visto F, por exemplo, que sim, é o visto para estudantes, as pessoas podem ser crianças, que frequentam a escola primária, estudantes matriculados na universidade ou pessoas que querem apenas aprender inglês. Temos processado muitos vistos F1 recentemente. Muitos estudantes precisaram viajar de volta aos Estados Unidos para mais um semestre que começa este mês. É o semestre da primavera. Pois, este é um daqueles vistos que não se baseia apenas na entrevista, mas requer alguma papeleta ou documentação. Os alunos devem receber um formulário I-20 da sua instituição escolar a confirmar a sua matrícula e detalhando as despesas educacionais. Os alunos devem ser registrados nos SEVIS, o Sistema de Informações para Estudantes e Intercâmbios, e pagar uma taxa antes de solicitarem um visto F. E, por outro lado, também é importante que os alunos mantenham o estado do SEVIS atualizado enquanto são estudantes. De vez em quando, certifiquem-se de verificar novamente o estado do SEVIS, especialmente se você mudar de escola ou tirar uma folga significativa da escola. Adrian, você consegue pensar em mais alguma coisa que as pessoas deveriam ter em mente ao solicitar o visto F1? Sim, acho que é sempre bom que os solicitantes se preparem para a entrevista. Isso vale para todos, mas principalmente para os alunos. Pergunte a si mesmo. Por que eu quero estudar nos Estados Unidos? Por que eu quero estudar este curso nesta instituição? Como ou quem cobrirá as minhas despesas educacionais? Sim, essa é uma pergunta importante porque nós, como vice-cónsulos, somos obrigados a verificar se o candidato tem recursos financeiros suficientes para igualar o valor listado no documento I-20 da escola. Exatamente. Acho que também é bom que os solicitantes pensem um pouco sobre o que pretendem fazer depois de concluir a sua educação e se pretendem participar no período OPT. OPT significa Treinamento Prático Oceano em inglês e é um programa para os portadores do visto F1 permaneceram nos Estados Unidos por até 12 meses após terem concluído a sua educação para trabalhar numa área relevante. Sim, o OPT é uma experiência profissional maravilhosa, mas é importante lembrar que não é automático. É algo que as portadoras do visto F1 devem solicitar. Onde as pessoas podem aprender mais sobre isso? Como o nosso departamento não lida com o OPT, é melhor que qualquer pessoa interessada fale com o departamento de estudantes internacionais da sua universidade para ajudá-los a navegar nesse processo. Muito obrigado, senhores caros ouvidos, reiterados votos de bom dia. Estamos a apresentar a rubrica Embaixada dos Estados Unidos, na Hora de Amsham. Connosco estão a conversa os senhores Adrian Liu e Nelson Tameo, ambos vice-cónsulos dos Estados Unidos da América em Angola. Vamos deixar as questões sobrevistas de lado. Passemos para um outro assunto. Falemos de saúde. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, CDC, continua a apoiar o Ministério da Saúde? Eu vou começar a responder desta jeito. O apoio do CDC ao Ministério da Saúde visa fortalecer a capacidade laboratorial de saúde pública para responder à pandemia da Covid-19. Nesta senda, os principais pontos de colaboração são a aquisição de reagentes de teste, consumíveis e materiais de colheita de amostras, implementação de sistema de informação laboratorial, formação de técnicos de laboratório, recrutamento temporário de recursos humanos para aumentar a capacidade de teste, apoio à imunovigilância, apoio à vigilância genómica, fornecimento de painéis de garantia externa de qualidade e descontaminações quinzenais nos laboratórios com maior volume de testes para evitar contaminação dos profissionais de saúde. O meu colega Adrian vai agora fazer uma resenha dos últimos três meses. Obrigado, Nelson. Nos últimos três meses, os principais pontos das ações do CDC que merecem destaque são 1. Implementação do Sistema de Informação Laboratorial até 22 de janeiro, 2. Instalação de duas grandes cabines de biosegurança no Centro de Diagnóstico de Guiana, 3. Total de 60 descontaminações em cinco laboratórios, e 4. Entrega de pequenos equipamentos e consumíveis essenciais para testes moleculares tanto no Instituto Nacional de Investigação em Saúde como no Centro de Diagnóstico de Guiana. 5. Existe ainda existência técnica para a aquisição de um equipamento de sequenciação que possa responder a diversas determinações, tal como a COVID-19, VIH e outros. Também, 5. A resposta aos painéis de EQA foi satisfatória na maior parte dos laboratórios, o que significa que os resultados responderam às normas internacionais em termos de qualidade. Muito obrigado aos dois. Outro parceiro de Angola no domínio da saúde é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. O que se espera da USAID nos próximos tempos? Sim, de facto a USAID vai continuar com um programa robusto em Angola. Assim é que, 25 de abril, no Dia Mundial da Conscientização da Luta Contra a Malária, que terá lugar na província do Kwanzaa Norte, o Programa Nacional de Controlo da Malária do Ministério da Saúde fará o lançamento oficial da Campanha Nacional de Distribuição em Massa de Mosquiteiros tratados com insecticida de longa duração. O governo dos Estados Unidos, através da Iniciativa Presidencial de Combate à Malária, irá financiar a compra e distribuição de aproximadamente 4 milhões de mosquiteiros a serem distribuídos nas províncias de Kwanzaa Norte, Lunda Norte, Lunda Sul, Melange, Uyge e Zaire. Nelson, você poderia falar sobre os objetivos desta campanha? Sim, com certeza, Iger. A campanha de distribuição em massa de mosquiteiros tratados com insecticida de longa duração enquadra-se no esforço redobrado que visa o aumento da posse e utilização de mosquiteiros tratados e inclui a estratégia de comunicação para a mudança de comportamento com o propósito final de reduzir significativamente os casos de malária e, finalmente, as mortes de malária. Neste momento, decorrem os preparativos tecnicologísticos finais em colaboração com o Programa Nacional de Controlo da Malária. Por isso, uma campanha piloto está a decorrer desde 22 de janeiro em 4 municípios de Cacuzo, Coabanzoji, Cunda de Aze e Mucari, na província de Malange, com total apoio e colaboração das autoridades locais. A partir de maio, poderemos compartilhar mais informações sobre o andamento da campanha. A pandemia da Covid-19 continua a aumentar em todo o mundo. Os Estados Unidos são o maior doador individual para o combate e controle desta pandemia. O que faz por cá, em Angola? Sim. O Governo dos Estados Unidos, através da USAID, continua a trabalhar em coordenação com o Governo de Angola para aumentar as taxas de vacinação em resposta à Covid-19. Os esforços incluem campanhas para dissipar mitos sobre vacinas que são frequentemente encontrados nas redes sociais, mitos como as vacinas Covid-19 causarem infertilidade ou que não são seguras para crianças. Esses mitos não são verdadeiros e estão a impedir que as pessoas tomem medidas para se manterem saudáveis e ajudarem a acabar com a pandemia. Adrian. O que há além disto? Sim, Nelson. A USAID está também a tirar vantagem das suas atividades comunitárias para apoiar no processo de registro gratuito de vacinas nos bairros com acesso limitado de internet. Treinar líderes tradicionais sobre a importância das suas comunidades serem vacinadas e trabalhar com pessoas de alto risco devido a outros problemas de saúde, como o VIH sobre a importância de se vacinar. Além disso, estamos a trabalhar com o Governo para garantir que os sistemas de abastecimento e armazenamento das vacinas estejam operacionais para garantir o armazenamento adequado e a entrega oportunidade de vacinas. Temos planos para garantir que os sistemas de vacinas estejam operacionais. Temos planos de expandir a nossa programação como mais um compromisso com o povo angolano para ajudar a mantê-los seguros e livres do Covid-19. Só trabalhando juntos, podemos acabar com essa pandemia. Muito bem, se o senhor agora sintonizou, saiba que hoje na rubrica Embaixada dos Estados Unidos na Hora de M-Champ, temos como convidados dois novos vice-cónsulos da Embaixada dos Estados Unidos em Luanda, que chegaram nos últimos meses. Tratam-se de Adrian Liu, de Houston, nos Estados de Texas, e Nelson Tameo, de Boston, no Estado de Massachusetts. Senhores, vamos falar de vocês, tal como prometido no princípio desta conversa. Podemos começar com o senhor Adrian. Bem-vindo a Angola, e bem-vindos a ambos, e bem-vindos ao programa. Por favor, apresentem-se, falem um pouco sobre vocês aos nossos ouvintes. Olá, mais uma vez, João Costa. Obrigado por nos receber no programa. Eu sou Adrian Liu, e é um prazer poder falar consigo e com a vossa audiência hoje, na companhia de meu colega, o vice-cónsul Nelson Tameo. Como você disse, eu cresci em Houston, Texas, e é ótimo estar a trabalhar em Luanda, oficialmente uma cidade geminada de Houston, e uma cidade que compartilha tantas conexões sociais, culturais e econômicas. Gosto muito de viajar, e é ótimo conhecer outro país. Durante três anos, viajei pela China e pelo sudeste asiático. Muito bem, muito obrigado, senhor Adrian. Nelson, pode falar um pouco sobre si? Sim, sim. E, mais uma vez, obrigado por nos receber. O meu nome é Nelson Tameo, e trabalho aqui com o meu colega Adrian, na secção consular da Embaixada Americana aqui em Luanda. Eu sou de Boston, no estado de Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos, uma região chamada Nova Inglaterra. Embora não haja tantos angolanos nesta parte dos Estados Unidos, estamos muito orgulhosos de lá ter um em particular, o Bruno Fernando, que joga pela nossa equipe de basquete lá na NBA, os Boston Celtics. Muito bem, então, qual é exatamente o papel de um vice-cónsul? Pois, como vice-cónsuls, somos diplomatas americanos a trabalhar na secção consular da Embaixada dos Estados Unidos da América, aqui em Luanda. Prestamos vários serviços aos americanos e angolanos. Por exemplo, ajudamos cidadãos americanos a renovar os seus passaportes, a registrar o nascimento dos seus filhos e a ajudar em situações de emergência, como, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19. Pois, Joel, uma das nossas maiores responsabilidades é ajudar a felicitar as viagens legítimas de angolanos aos Estados Unidos. Muito do que fazemos é entrevistar solicitantes para a obtenção de vistos de não-imigrante e imigrante para terem acesso aos Estados Unidos. Caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma rubrica Embaixada dos Estados Unidos na hora da AMCAM. Hoje tivemos uma dupla, os senhores Adrian Liu e Nelson Tamaio, ambos vice-cónsulos dos Estados Unidos em Angola. Muito obrigado, amo. Joel Costa, obrigado pelo convite. Muito obrigado e foi bom estar no programa. Estamos juntos. Estamos juntos. E assim, caro ouvinte, chegamos ao fim da rubrica Embaixada na hora da AMCAM Angola. Hoje os nossos convidados são os dois vice-cónsulos na Embaixada dos Estados Unidos da América, os senhores Adrian Liu e Nelson Tamaio, ambos vice-cónsulos dos Estados Unidos da América em Angola. A pandemia da Covid-19 obrigou-nos mais uma vez a conduzir esta entrevista por via das novas tecnologias de informação e observância do estacionamento social. A todos, continuação da excelente quarta-feira, nós voltamos na próxima semana. Mas de não sem antes, fazer um breve intervalo e logo a seguir trazer-lhe o resumo da última entrevista que fizemos aqui na rubrica à Embaixada dos Estados Unidos para ouvir já a seguir. A Hora da AMCAM Angola Em 30 minutos, acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente, na última semana de cada mês, uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui, na Hora da AMCAM Angola. A Hora da AMCAM Angola O seu Magazine de Negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsahariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AMCAM, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Golf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AMCAM Angola. O estabelecimento da AMCAM em Angola criou uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro, Moutu, continuam por ser exploradas. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AMCAM complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Giudi Moses, Diretora-Geral para o Desenvolvimento de Ativos da Chevron Cabo Golf. Do ponto de vista comercial, nos últimos anos, as trocas entre os dois países vêm declinando-se exponencialmente, partindo do pico de 20,9 bilhões de dólares prestado em 2008 para os atuais 4,1 bilhões de dólares. Diante desta situação, a AMCAM pretende contribuir à inversão desta tendência, criando as pontes necessárias para a identificação de outras áreas da economia onde empresas americanas podem edificar parcerias sustentáveis. Nos momentos difíceis que a nossa economia vive, clara por investimentos internos e externos. A AMCAM Angola pretende dar a sua contribuição para a tração de investimentos americanos direcionados aos vários setores da economia americana, criando costos de trabalho, transferência de tecnologia, know-how e recursos financeiros, contribuindo assim no esforço e tânico da sua diversificação. Falou Pedro Godinho, o Presidente da AMCAM Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Voltamos! Continua a acompanhar a hora da AMCAM Angola, o Magazine dos Negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AMCAM Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Na edição passada tivemos o grande prazer de ter aqui connosco Cíntia Dei, Secretária de Imprensa, Cultura e Educação da AMCAM de Estados Unidos em Angola. Vamos naturalmente recordar, como agora é habitual, o que de mais importante foi dito na edição anterior desta rubrica para que você, caso tenha perdido, possa acompanhar também nesta edição. Vamos ouvir Cíntia Dei, Secretária de Imprensa, Cultura e Educação da AMCAM de Estados Unidos em Angola. Para início de conversa, Sra. Dei, a cooperação bilateral entre os dois países conheceu novos desenvolvimentos com a visita do presidente João Lourenço a Washington DC. Em termos gerais, que eleições se pode tirar desta visita? Com certeza, João Costa. Antes de mais, queria dizer que se tratou de uma visita de trabalho que ultrapassou as nossas expectativas. A visita de trabalho de três dias a Washington DC do presidente de Angola, João Lourenço, serviu para reforçar a cooperação bilateral com os Estados Unidos. Resumindo, no seu último dia em Washington DC, o presidente de Angola teve reuniões no Capitólio com os líderes da Câmara e no Senado dos Estados Unidos da América. Nessas reuniões, discutiram-se as oportunidades para fortalecer os laços entre os Estados Unidos e Angola, assim como promover os interesses mútuos, nos dominios do comercio, segurança e saúde pública. Os Estados Unidos continuam a ser o maior parceiro individual de Angola no fortalecimento do sistema de saúde na luta contra a COVID-19, malária, viagacida, tuberculose, polio, dentre outras. Para termos uma ideia da importância desta visita, depois das reuniões, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes declarou nas redes sociais que o trabalho de Angola no combate à COVID-19 e no crescimento da sua economia. Muito obrigado, Sra. Cíntia Day. Caros ouvintes, estou agora a sinta-visão, a gente vai acompanhar a rubrica embaixada na hora da Amosha Mangola. A nossa convidada é a Sra. Cíntia Day, que pela primeira vez vem pelo nosso programa na qualidade de secretária de Imprensa, Cultura e Educação da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Outro encontro que tivemos conhecimento foi entre o chefe de Estado angolano e o conselheiro de Segurança da Casa Branca. Que significado atribuem os Estados Unidos a esta reunião e quais foram os resultados? De facto, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, encontrou-se com o presidente angolano, Joel Lorenzo, no dia 20 de setembro para reforçar as fortes relações bilaterais entre os nossos dois países. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, que é o Palácio Presidencial dos Estados Unidos, o Sr. Sullivan reafirmou o nosso apoio na retomada do diálogo estratégico entre os Estados Unidos e Angola com a peça central das nossas relações. Ele também enfatizou o nosso compromisso em trabalhar com Angola para promover interesses comuns nos domínios econômicos, no combate à pandemia da Covid-19, na segurança regional e marítima para o benefício dos povos americanos e angolanos. Muito obrigado, Sra. Também podemos aqui falar que houve uma abordagem no que toca à cooperação para tragar impacto econômico para Angola e os Estados Unidos. Durante a visita, o presidente Joel Lorenzo assinou um contrato de gestão para a habilitação, gestão e financiamento dos parques nacionais Luenghi, Luiana e Malinga. Como é bem sabido, esta é considerada a última fronteira selvagem na África Austral. Acreditamos que um projeto de sucesso nesta região poderá trazer enormes benefícios econômicos para Angola através do turismo. Além do mais, a African Parks estará a financiar o projeto, bem como providenciará a experiência técnica para conservar e administrar estes parques amiciados pelo desmatamento, queimadas e a caça furtiva. Permite-me lembrar, tal como reconheceu o presidente de Angola, que a Agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional, USAID, e o Fundo Global para o Ambiente e a Conservação, oferecem já apoio técnico e financeiro visando a proteção dos ecossistemas e do meio ambiente na região, criando emprego para as comunidades locais. E ainda em Washington, D.C., Angola e a empresa norte-americana, Sun Africa, assinaram um acordo para o desenvolvimento do sistema solar e de abastecimento de água num projeto avaliado em 1,5 mil milhões de dólares a ser implementado no sul de Angola. As províncias beneficiárias serão Kunene, Namim, Kuanukubango e Huila. Quero recordar aos ouvintes do seu programa, Joel, que a Sun Africa já tem estado a construir no seu primeiro projeto fotovoltaico no biopio, província de Benguela, que faz parte do seu investimento de 650 milhões de dólares em sete parques solares em Angola. Muito bem, Sra. Day, muito obrigado por esses dados que nos traz. Caros ouvintes, agora se intervizamos para acompanhar a rubrica Embaixada na hora da Amplação, Angola. A nossa convidada é a Sra. Cíntia Day, que pela primeira vez vem pelo nosso programa na qualidade secretária de Imprensa, Cultura e Educação da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. A Sra. Day começou por nos falar sobre os ecos da visita do Presidente da República aos Estados Unidos, quer do ponto de vista económico e daquilo que se falou e se disse pelas autoridades americanas em relação à visita do chefe de Estado angolano aos Estados Unidos da América. Sra. Cíntia Day, existem há algum tempo histórias que ligam as duas noções devido aos primeiros africanos a chegar aos Estados Unidos da América. Nesta visita, o que se pode retirar para o fortalecimento dos laços entre os dois povos? Boa pergunta, João Acosta. O Presidente João Lourenço visitou o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana nos Estados Unidos da América e destacou a importância dos laços culturais para os dois povos. Este museu em Washington DC conta e preserva a história dos primeiros africanos escravizados que chegaram em 1619 ao que é hoje o Estado norte-americano da Virgínia. Agora nós sabemos que eles vieram do atual território angolano e que eram a primeira comunidade afro-americana a chegar aos Estados Unidos. Depois de visitar o museu e conhecer a sua história, o Presidente João Lourenço convidou a família afro-americana William Tucker, descendente destes angolanos, a visitar Angola, onde poderão continuar a estudar e aprender sobre o país de seus ancestrais. Muito bem, Sra. Day. Outro assunto do dia, a Covid-19 é o assunto do dia no mundo todo. Os Estados Unidos mantêm-se líder destacado na assistência ao mundo no combate a esta pandemia. Para Angola, os Estados Unidos vão continuar a apoiar nesta pretente? Sim, é verdade, Joel. A Embaixada dos Estados Unidos entregou mais de 460 mil doses adicionais de vacina da Covid-19 que os Estados Unidos doaram à Angola através da COVAX. Estamos a compartilhar essas doses com o único objetivo de salvar vidas. Este terceiro lote aumentou para mais de 1 milhão e 600 o número de doses da vacina Pfizer fornecidas à Angola. O terceiro lote chegou à Luanda via COVAX no dia 26 de setembro. O total desta doação de vacinas é a maior que Angola já recebeu de um único país para combater a pandemia da Covid-19. Até o momento, os Estados Unidos distribuíram mais de 110 milhões de doses de vacina para mais de 60 países e continuarão a compartilhar as doses de vacina à medida que o suprimento se tornou disponível. Os Estados Unidos irão comprar e doar 500 milhões de doses de vacina Pfizer adicionais para distribuição pela COVAX até 2022, além das 500 milhões de doses da vacina Pfizer que prometemos em junho. Isso eleva nosso total para mais de um bilhão de doses que nos prometemos a doar ao mundo. O compromisso de fornecer 500 milhões de vacinas adicionais de Pfizer continuará a cumprir o engajamento do presidente dos Estados Unidos, Biden, de fortalecer a luta contra a pandemia global. Como diz o presidente Biden, os Estados Unidos estão empenhados em implementar a mesma urgência que tem demonstrado no seu país aos esforços internacionais de vacinação. Estamos a partilhar estas vacinas para salvar vidas e para liderar o mundo a fim de pôr fim à pandemia. Aguardamos com expectativa a coordenação continuar com a União Africana e o CDC de África para distribuir estas doses em todo o continente através da iniciativa COVAX pelos seus canais logísticos estabelecidos e com o governo de Angola, especialmente com o Ministério de Saúde para ajudar o povo angolano a estar a salvo da COVID-19. Eu recomendo a todos que tenham acesso à vacina apenas a tomada. Pode salvar sua vida ou a de alguém que você ama. Muito bem, muito obrigado senhora Day. Vamos agora falar da pretente da cooperação bilateral. Continua o engajamento das Forças Armadas de ambos os países para o estreitamento das relações militares? Com certeza, membros do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e das Forças Armadas angolanas realizaram de 21 a 22 de setembro um encontro bilateral anual num dos hotéis de Rwanda. Esta foi a terceira reunião bilateral desde a assinatura do memorando de entendimento entre o então ministro da Defesa João Lourenço e o secretário da Defesa James Mattis que decorrou em maio 2017. Durante a reunião bilateral os participantes passaram em revista as atividades anteriores, analisaram as atividades planeadas e determinaram mutuamente as áreas de interesse para uma maior cooperação futura. Estas reuniões bilaterais regulares atestam o nível positivo da cooperação militar entre os Estados Unidos e Angola. No passado recente, as principais áreas de cooperação estavam focadas na frequência de efetivos angolanos em cursos militares de instituições americanas para o desenvolvimento profissional, segurança marítima e a doação de um hospital de campaña instalado no Soil na província de Os Aire. Adicionalmente, ocorreu logo após a visita da nave a base Movel USS Hershel Woody Williams, no qual as forças americanas e angolanos realizaram trocas de experiências, discutiram o papel das mulheres na paz e segurança e houve também a oportunidade para que as autoridades angolanas tivessem uma visita guiada ao navio. Muito bem, Sra. Day, muito obrigado por este resumo dos esforços que se empendem visado ao engrandecimento da cooperação bilateral entre Washington, D.C. e Luanda, no rescalo da visita do presidente de Angola, João Lourenço, aos Estados Unidos. Mudando de assunto, falemos de vistos. Tem havido alguma preocupação quanto ao longo o período de espera para agendar uma entrevista de solicitação de visto? O que estará na base desta demora? Obrigada pela questão, Joel. De facto, a sessão consular da Embaixada dos Estados Unidos em Luanda continua aberta para os serviços de rotina. No entanto, devido a pandemia da COVID-19, só podemos atender um número limitado de requerentes agendados. por isso, agradecemos a continuidade de paciência dos requerentes, pois fazemos o nosso melhor para atendermos o maior número possível de pessoas, ao mesmo tempo em que mantemos a nossa equipa e especialmente os nossos visitantes seguros. Senhora Day, noutra vertente sobre visto para os Estados Unidos todos os anos por esta altura, a Embaixada anuncia o programa de sorteio de vistos de imigrantes de diversidade, ou seja, vistos para quem pretende residir nos Estados Unidos. Como estamos nesta frente? Pois então, o Departamento de Estado no dia 30 de setembro vai anunciar formalmente o programa de visto de imigrantes de diversidade DV 2023. Isto vai acontecer a partir de Washington, D.C. e alguns de vocês devem se lembrar do evento que fizemos ao vivo no Facebook no ano passado para falar sobre as regras do programa. Por isso, esperamos fazer isso novamente este ano. De este modo, fiquem atentos a nossa página no Facebook para mais informações. Durante o bate-papo explicaremos mais sobre as regras do programa e responderemos às perguntas. Para aqueles que não estão familiarizados com o programa DV Lottery, informamos que o Departamento de Estado administra anualmente o programa de visto de imigrantes de diversidade DV Lottery criado por lei. A Sessão 203 da Lei de Imigração e Nacionalidade ANE prevê uma classe de imigrantes conhecida como imigrantes de diversidade de países com taxas historicamente baixas de imigração para os Estados Unidos. Muito obrigado, Sra. Day. Quantos vistos serão disponíveis em 2023 e a partir de quando começará o período de inscrições para as pessoas participarem na loteria por um visto de imigrante? Para o ano fiscal de 2023, 55 mil vistos de diversidade DVs estarão disponíveis. Não há custo para se registrar para o programa DV. Os candidatos devem enviar as inscrições para o programa DV 2023 eletronicamente em dvprogram.state.gov. As inscrições atrasadas ou envio de inscrições em papel não serão aceitas. A lei permite apenas uma entrada por pessoa durante cada período de registro. O Departamento de Estado usa tecnologia sofisticada para detectar entradas múltiplas. Envio de mais de uma inscrição torná-lo inelegível para um DV. Recomendamos que leia com muita atenção as instruções sobre a participar no DV 2023 que estará disponível no website de Embaixada e em usvisas.state.gov. Boa sorte! Muito obrigado Senhora Day e esperamos tê-la mais vezes aqui no programa. João Costa, estamos juntos. Muito obrigada pelo convite. A LAC oferece-lhe mais um Magazine de Negócios semanalmente à quarta-feira das 10 às 11 horas. A Hora da Amesham Angola O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Hora da Amesham Angola Acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente na última semana de cada mês uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui na Hora da Amesham Angola. Muito bem, ouvíamos esta última entrevista todos com a continuação de excelente quarta-feira. Esta rubrica volta no mês de Fevereiro na última semana do mês e o programa Hora da Amesham volta, se Deus quiser, na próxima quarta-feira nos 95.5 em FM Luanda Antena Comercial. Um forte abraço a todos. A Hora da Amesham Angola A Hora da Amesham Angola o seu Magazine de Negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amesham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amesham Angola todas as quartas-feiras das 10 às 11 nos 95.5 FM Luanda Antena Comercial A Amesham Angola A Amesham Angola A Amesham Angola